Fala meu povo! A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal e olha quem veio fazer a vistoria na obra comigo. O que você veio fazer aqui? O que você veio? Cadê a casa? O que é aquela lá? A casa. O que é? A casa. A casa? De quem é aquela casa? Neném. Do neném? Mamãe. E da mamãe, quem mais? Neném. Do neném, da mamãe e do... Papai. Do papai. Vamos lá ver. Sabe quem você vai conferir no vídeo de hoje? Mais um dia de obra. Vamos ver como é que tá a evolução. E bora lá. Bora lá. Opa! Nossa senhora, quase caiu. Bom pessoal, essa aqui é a etapa da obra. As paredes chegaram já no ponto ali de já fazer a cinta. Aí agora, acredito que hoje é domingo, amanhã segunda-feira, os armadores voltam para fazer a armação aqui das ferragens que vão ali nas cintas. Aqui na lateral você já consegue ver que as paredes todas já estão levantadas. Aqui a janela do banheiro, a janela da cozinha. Pedir para deixar uma janela bem grande. Onde você vai com essa pedra? Aonde você vai com essa pedra? Você faz dodói. Se cair no dedo do neném. Entrando aqui na porta da sala, né? Sala barra quarto, barra suíte. Então aqui, eles devem encher depois. Porque aqui só vai vir a cinta. E aqui são as janelas, né? E aqui faltou só esse pedacinho da parede. Provavelmente ainda não subiram. As paredes internas aqui ainda faltam um pedaço. Provavelmente é essa visão que a gente vai ter aí das janelas do chalé. Das janelas da frente. Quando ele ficar pronto, ó. Essa aqui mais ou menos vai ser a visão. A gente vai limpar ali, né? Podar as árvores para dar uma visão ali do lago. Mas isso a gente vai fazer depois. Vamos preocupar em terminar a obra aqui primeiro. Porque já está difícil. E quais são os próximos passos aí da obra, né? Além da parte aqui que o construtor já está fazendo. Eu já peguei as medidas das janelas, dos portais, das soleiras. E vou fazer orçamento agora das pedras. Pia, pia da cozinha, pia do banheiro. Já vou pedir tudo de uma vez. Mas, quanto mais você faz um pedido maior, os fornecedores costumam melhorar no preço. Então, já vou pedir todas as pedras de uma vez. Já escolhi cor, escolhi textura, como é que vai ser. Estou em dúvida se eu vou colocar o granito polido ou ele escovado. Eu vi o escovado na obra de um amigo meu. Mas a gente está em dúvida sobre a limpeza desse granito. Então, a gente ainda vai pesquisar mais sobre isso. Provavelmente são as próximas etapas. Bom, e eu sempre venho, né? Mostro a obra, mostro aqui onde vão ser as coisas. Mas uma coisa que me chamou atenção aí nos comentários é que eu ainda nunca mostrei a planta baixa, né? Nunca filmei mesmo. Mostrei como que foi tudo pensado. Então, vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como que é a planta baixa do chalé. Então, assim que eu chegar em casa, eu já mostro para vocês. Bom, pessoal, já estou aqui em casa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no computador como que tudo começou, né? Eu já comentei com vocês em vídeos anteriores que nas férias de julho do ano passado, de 2022, eu, meu esposo e meu filho, nós fomos para uma pousada e ficamos num chalé. E eu fiquei apaixonado com o chalé, com o lugar. E aí, a partir daí, eu falei, bom, agora é hora de colocar essa minha vontade, esse meu sonho em prática. E assim que eu cheguei, eu acho que eu ainda estava lá. Eu mandei mensagem para o Tia Vieira, o meu amigo, né? Que fez o projeto, que já apareceu também aqui no canal e em outros vídeos. Mandei para ele um vídeo, assim, do lugar, eu me lembro. Mandei pelo WhatsApp e já falei com ele assim, quanto você acha que fica para fazer um chalé desse? E aí, ele me falou mais ou menos um valor. E aí, eu mandei um desenho para ele, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mandei um desenho do que mais ou menos eu queria para ele desenvolver a planta. Aqui está o desenho, né? Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro nem nada. Eu fiz esse desenho aqui. Nem me lembro, acho que eu usei o Corel mesmo para fazer. Fiz as linhas, né? E mostrei para ele, ó. Um quarto. Aí, aqui na minha cabeça, a banheira ficaria de cá. Aqui na frente, né? Eu coloquei para ele, janela na parte da frente toda de vidro. Na minha cabeça, a cama ficaria aqui, né? Aqui a... É... Uma parede para colocar a televisão. E aqui... Do lado de cá, uma... A cozinha. E do lado de cá, o banheiro. E aqui a varanda, coloquei teca de madeira, churrasqueira portátil. Aqui na frente, janela de vidro acompanhando, né? Aí eu mandei esse... Esse documento aqui para ele. E agora eu vou mostrar para vocês o que ele me mandou. E aí acabou ficando quase que o mesmo projeto. Eu mudei pouquinha coisa, né? Eu já vou mostrar para vocês o projeto atual já. Vocês vão entender que pouca coisa mudou. Tá numa... Agora ele tá aqui na horizontal, mas vai dar para vocês entenderem. Aqui é a porta de entrada, onde eu mostrei para vocês. Aí, no meu desenho, eu tinha colocado a banheira do lado de cá. Aí ele sugeriu colocar de cá. E aí aqui, ó. Eu vou pegar uma porta de vidro aqui. A princípio era uma janela, mas aí depois eu resolvi colocar a porta. E o que acontece? Daqui para a frente... Aqui, ó. Aqui para a frente. Aqui eu posso fazer depois tipo uma varanda, né? Um deck de madeira, né? Futuramente eu posso fazer. E aí ele sugeriu fazer essa viga aérea aqui. Que aqui, ó. Não vai ter nada, né? Vai ser a janela e aí tem... Viga aérea não. Na verdade, pilar, né? Não vai ter pilar. O pilar vai ficar aqui e outro aqui. Então aqui no canto, aqui não tem pilar. E aí esse vidro para dar a vista lá para fora. A cama de cá e lá. Vocês viram aí há pouco o desenho. Eu tinha colocado tipo o banheiro metade e a cozinha metade. Aí o que ele sugeriu? Assim que você entra aqui no chalé. Já tem uma porta aqui. Você vem para a mini cozinha. A gente vai mudar um pouco a disposição. Vou trazer a geladeira para cá. Vou colocar a pia aqui na janela. Isso aqui a gente vai mudar um pouco ainda. Voltando aqui. E você entra no quarto. Logo aqui próximo da cama. Você entra nessa porta. Vai ter um armário. É tipo um closet, né? Mas ele vai ser aberto. Eu vou fazer só um armário fechado aqui para guardar as coisas. Deixar a parte do quadro de distribuição escondido ali dentro. Para isso. E aí você entrando aqui. Você tem o banheiro. A disposição do banheiro vai ser praticamente essa. Só não tem dois chuveiros. É um chuveiro só. O vaso aqui e a pia do lado de cá. A gente mudou pouca coisa de um projeto para o outro. Uma delas foi a varanda. Aqui está o desenho da varanda. Eu até comentei já em outros vídeos. O que aconteceu? O dia que a gente foi lá medir. A varanda estava com dois metros aqui. E aí ele me sugeriu de aumentar mais um metro. Fazer ela de três. Para a gente conseguir colocar o carro aqui dentro. E aí eu acatei a sugestão dele. E a gente fez dessa forma. Uma coisa que a gente vai mudar também aqui na banheira. É que aqui. Até no projeto arquitetônico. Depois em outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Está isso aqui redondo. Mas eu não quero fazer assim não. Quero fazer ela assim. Com um bico assim. Não vou fazer redondo não. Porque eu acho que vai dar muito trabalho para fazer esse acabamento. Eu acho melhor não fazer. Então vocês viram ali. Que a planta baixa é muito simples. É praticamente como se fosse uma suíte. Tem ali o quarto, a banheira, o banheiro. A única coisa diferente de uma suíte é a cozinha. É quase um mini apartamento. Então ele tem cinco metros de largura por sete e sessenta de comprimento. E é esse projeto a partir daqui que a gente está executando lá no terreno. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça nunca de curtir sempre o vídeo. Se você tiver algum comentário. Deixe o seu comentário e compartilhe com aquela pessoa que gosta desse tipo de vídeo. E não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau aqui para o pessoal. Inácio. Dá tchau aqui para o neném. Inácio. Dá tchau aqui. Tchau. Dá tchau.